Vamos ver então outro exemplo, que foi o nosso experimento 2, que era o lançamento de um dado honesto. E observávamos o número na face superior. Nós vimos esse experimento 2. Você lembra que o espaço amostral para esse experimento era o conjunto cujos elementos seriam a face com o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Nós tínhamos 6 elementos aqui. Como o número de elementos do espaço amostral é finito, são 6 elementos, esse é um espaço amostral finito. E, como o dado é honesto, ele é totalmente equilibrado. Portanto, todos os elementos possuem a mesma chance de ocorrer. Logo, esse espaço amostral é finito e equiprovável. Ele é finito e equiprovável. Vamos imaginar um evento, um evento aqui. Por exemplo, o evento A seria o evento... ocorre um número par, ocorre um número par. Então, eu lanço moeda, o evento é ocorre um número par. Este evento A pode ser representado pelo seguinte conjunto. O número par pode ser o 2, ou 4, ou 6. Ora, então, neste caso, como o espaço amostral é finito e equiprovável, a probabilidade do evento A de ocorrer um número par será o número de elementos em A, ou o número de casos favoráveis a A. Número de casos favoráveis a A sobre o número de casos possíveis. Número de casos favoráveis a A são 3, ou 2, ou 4, ou 6. Número de casos possíveis são 6, o número de elementos do espaço amostral. Essa probabilidade será igual a 1,5. Veja, por exemplo, aqui. Vou chamar de evento B. Seria o evento ocorre um número maior do que 2. Ó, maior do que 2. Quer dizer, este evento B seria definido como sendo maior do que 2, pode ocorrer ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Logo, a probabilidade deste evento B seria o número de casos favoráveis a B, favoráveis a B sobre o número de casos possíveis. Número de casos favoráveis a B seria, então, 1, 2, 3, 4, 4 elementos em B. Número de casos possíveis são os 6 elementos do espaço amostral, que daria, então, 2 terços. Bem, então, nós podemos dizer que, quando o espaço amostral for finito e que provável, você poderá calcular a probabilidade dos eventos deste tipo de espaço amostral, dividindo o número de resultados favoráveis a A pelo número de resultados possíveis. Isto é, dividindo o número de elementos em A pelo número de elementos no espaço amostral. Você observa, então, quero observar que isto não é a definição de probabilidade. Isto é um caso particular quando você estiver com o espaço amostral finito. A definição, o conceito, a gente vai ver mais na frente, ok? Então, vamos aos nossos exemplos. Obrigado. E aí Aportaz Aportaz